É desconfortável quando ninguém gosta de mim. Se esse mestre Jesus de Nazaré te chamou, significa que você já tem tudo o que precisa. E ele vai lhe dar o resto quando for a hora. Eu só não sei o que ele vê em mim. Mateus, o que você pensa que sabe, não importa. Só que Jesus escolheu você. É daí que vem a sua confiança agora.